Sejam muito bem-vindos ao Solark, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Herói Proversales 4 aqui jogando com o Navarro, bora pra jogatina, vem comigo Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra poder todo o conteúdo que eu sempre trago aqui e vou te lembrar pra participar do meu canal de programação, o link tá aqui na descrição dá uma clicada lá se você quer adentrar nesse mundo, conhecer esse mundo cara, o canal tem muito conteúdo bacana, tanto pros mais principiantes quanto pros mais avançados, tá certo? agora pra você que quer se tornar um profissional na área de verdade eu quero te convidar a participar do meu curso do Zero Programador que neste momento está com as inscrições abertas, tá pessoal? então clica aí no link da descrição, clica aí em inscrever, se inscreva no curso aqui nesse site, no link que tá aqui na descrição eu tenho todo o conteúdo aqui, pra você me conhecer melhor e tudo mais mas principalmente pra você conhecer melhor sobre o curso então aqui tem toda a grade do curso, tudo que você vai aprender a ideia é realmente de levar do total zero você não precisa saber nada de programação até se tornar um programador aí com um currículo profissional um currículo que vai conseguir concorrer às vagas do mercado de trabalho e só pra você entender melhor uma vez que você se inscreve lá eu vou te mandar um link pra você participar desse Discord aqui, ó do Zero Programador e aqui no Discord, pessoal, vocês vão ter acesso a diversas salas aqui salas de dúvidas, salas de um monte de coisa mas principalmente salas do meu material de apoio aqui do curso e as salas também aqui das aulas do curso, tá certo? então o principal ponto é isso aqui e o mais legal é que você vai ter acesso direto a mim sempre pra tirar as suas dúvidas pra conseguir ali pra que eu consiga te acompanhar de perto na sua evolução, tá certo? então vem comigo porque é uma oportunidade única, galera e agora, sem mais delongas vamos continuar nossa campanha aqui pessoal, é o seguinte eu tava dando uma olhada nos possíveis tratados de paz aqui, tá certo? e o que que acontece, pessoal? pra ser muito sincero não adianta a gente fazer tratado de paz agora, sabe por quê? o tratado de paz que eu quero fazer aqui com a Escandinávia eu preciso de 340 pontos administrativos pra fazer core em tudo e isso aqui realmente é uma região que eu quero fazer core em tudo então eu vou ter que esperar um pouquinho aqui ter esses pontos aqui pra gente conseguir fazer esses cores aqui, tá? então realmente eu não tenho o que fazer eu preciso esperar um pouquinho essa galera e já já a gente faz esses tratados de paz pode ser que eu esteja perdendo oportunidades aqui de declarar outras guerras e tudo mais mas enfim, iris, variris eu já vi uma oportunidade aqui embaixo então eu tô movendo a galera inclusive, deixa eu rolar aqui já tem um líder na real então tá ótimo deixa eu ver se eu tenho mais líderes aqui não tenho eu não tenho capacidade de rolar mais líderes? deixa eu ver ah, posso falar mais 6 líderes ainda deixa eu ver como é que nós estamos de tecnologia bem à frente do tempo tá bom então vamos rolar alguns líderes aqui, pessoal botar um líder nesse cara aqui vamos botar um líder aqui também, tá certo? legal líder aqui horrível os caras aqui estão se posicionando todos esses caras aqui estão posicionados pra declarar a guerra aqui eu preciso de mais exércitos aqui ah, tem alguns aqui em cima, né? eu precisava de mais exércitos ali pra ser muito sincero eu vou levantar mais um exército aqui mais dois, na real vou levantar mais dois exércitos aqui pode ser 12 e 10 mesmo 12 barra 10 e tal, tá certo? deixa esses caras levantando aí mais dois exércitos ali só pra facilitar a nossa lida para a direita ali, tá? a gente vai começar a migrar pra direita você ficou sem líder deixa eu rolar um líder pra você eu tô sofrendo atrito aqui eu tô sofrendo atrito aqui alguma região aqui que você não sofre atrito aqui, né? então, olha pra cá eu acho que eu tenho bastante exército aqui nessa região também tá tudo bem vamos posicionar esses caras aqui todos juntos pra caso a gente queira fazer algum tipo de carpet siege ou coisa desse tipo exército aí espalhado pro mundo inteiro, né pessoal? vou colocar mais um líder aqui também que esse cara aqui tá sem líder legal então a gente tá com 231 pontos eu preciso de 340, né? quase lá deixa eu ver se a gente já tá subindo uma hora exalte tá começando a ganhar uma hora exalte aqui o que é um problema o que pode ser um problema pra gente, né? eu preparei os três caras aqui deixa eu ver isso aqui isso aqui é, isso aí não me interessa isso aí tanto faz pra mim continuar as conversões tranquilo lado bom é que a gente também tá finalizando esses cores aqui, né? finalizar esses cores aqui vai ser bem interessante pra gente legal ah, galera uma coisa que eu acabei não mostrando pra vocês é que eu eu consegui torrar todo o meu dinheiro aqui construindo um monte de tranqueira, pessoal um monte de tranqueira basicamente isso tranqueira pode ser isso aqui mais uma conversão converte mas é que tá pouco tá, vamos continuar essas conversões aqui como é que tá aqui a gente pode clicar nesse cara daqui a pouco a gente vai clicar nisso isso aqui realmente não precisa eu quero muito controlar a curia tá, então eu vou tentar fazer aqui controle infinito da curia daqui a pouco, tá, galera? por isso que eu estou aqui também tentando forçar essa situação aqui pra gente a galera tá querendo se entregar tá aqui subindo 07 07 é bastante coisa infelizmente descobriram o nosso Spy Network se não me engano eu tinha uma oportunidade pra declarar guerra em você e na Somália não era isso? deixa eu ver exatamente tudo faz, né? eu não preciso declarar essa guerra aqui agora nos derps na real tem um outro cara ali que é mais minha minha prioridade coração, como é que você tá? pegando esse cara aqui, né? algumas guerras aqui que a gente vai ter que finalizar elas rapidamente mas vai dar certo vai dar certo lá espero que dê certo pelo menos meu senhor verdeiro meu teologista infelizmente morreu vamos tentar pegar um outro aqui que obviamente não veio, né? obviamente não veio pega esse cara aqui por enquanto vamos demitir essa galera até achar o teologista que a gente precisa, né? porcaria, galera vamos deixa eu vir pra o lado aqui novo cardeal vamos ver veio o teologista inflation vai ser complicado aqui até achar o teologista mas vamos que vamos, galera vamos achar ele aqui janeiro próximo mês vamos ver o que vai vir continua uma conversão aqui o que aconteceu? somália descobriu o nosso spy network não dá nada falando em spy network na somália eu deveria estar fazendo uma em você também deixa eu fazer isso não vou me esquecer eu tenho quase 540 pontos só acho que mais um mês mais dois na real tudo porque eu não tenho um teologista aqui o teologista morreu veio o teologista só que ele tá da cultura errada, tá vendo, galera? pô, aí não adianta porque tem isso, né? eu ainda preciso do teologista da cultura certa ainda tem isso ainda tem esse pequeno detalhe mais um mês daí nós podemos fazer nossos tratados de paz cara, isso aqui é muito chato meu Deus do céu cadê? aqui vem ali por favor deixa eu ver se o teologista caiu é, tudo errado tem esse cara é vamos colocar esse cara aqui só porque a gente consegue colocar ele nível 5 deixa eu não perder pontos enquanto isso e a gente pega mais tranqueiras ali, né? último mês eu já poderia fazer os tratados de paz na real deixa eu chamar esse cara da commonwealth de volta e esse cara dos dirts vamos ver posso pegar adoraria pegar essa última ideia mas não não tô afim a gente precisa fazer nosso tratado de paz deixa eu ver deixa eu ver se o cara veio não a gente vai trocando aqui até achar o teologista tá, galera? tá, mas eu posso deixa esses caras voltarem e daí a gente vai finalizar os tratados de paz vamos lá primeiro tratado de paz você já tá feito aqui pega tudo let's go thank you very much segundo tratado de paz você pega esse pedaço aqui tem que esperar um dia, né? perfeito esperou um dia pega isso aqui passar bem tchau, tchau e último tratado de paz esse aqui tem que esperar um dia passou um dia daria pra pegar mais um cara com 103 de overextension quero tancar 103 de overextension na real dá pra ficar até com mais 118 114 428 pontos eu não tenho 428 pontos, né? talvez não seja o ideal 368 pontos a gente tem acho que isso aqui tá legal a gente ficou com 112 de overextension 97 overextension só tô dando errado tranquilo a gente vai pegar 20 pontos de prestígio ali pessoal vamos utilizar esses 20 pontos aqui um placade aqui, tá? a gente faz isso tchau thank you very much perfeito o que que acontece esses lugares aqui nós vamos entregar vamos lá pode ser pra muscav não não precisa ser pra muscav na verdade o único lugar que tem que ser pra muscav é aqui vamos entregar esse lugar aqui pra muscav e o restante pros bizantinos porque eles são mais gentil eles não me enchem tanto os patová tá certo? legal feito isso nós vamos vir aqui beleza e vamos dar core all tá certo? tá certo ok vou deixar esse core all aqui acontecer e agora nós já podemos declarar a nossa próxima guerra pessoal vamos ver aqui só se o ainda não chegou e eu realmente preciso declarar minha guerra em você agora e essa guerra aqui será uma guerra de imperialismo tá? declarar essa guerra aqui imperialista vai complicar minha vida um pouquinho mas tá tudo bem os dois vêm pra cá vocês dois vêm pra cá e vocês opa vocês dois vêm pra cá certo? certo daí vamos lá o capitão é ali né você vai vim pra capital você vai vim pra cá e você vai vim pra cá em particular eu não gosto dessa volta você fica aqui vai esses caras aqui venham dar a volta ainda tem fortes lá pro outro lado do universo tudo mais mas tá ótimo eu preciso finalizar a guerra contra a pérsia o mais rápido possível porque eu já reseto o meu tratado de paz com ela e daí eu continuo com o restante legal teve o tique deixa eu ver se eu consigo pegar o cara se eu não deixou um rest mais errado a gente demite de novo infelizmente é isso pessoal não tem que fazer não build spy network em você deveria fazer na Alemanha também inclusive você fez fortes aqui é isso ah não são meus fortes ufa por um segundo achei que a Alemanha tava de zoeira aqui eu preciso construir spy network na GB e na Alemanha ah eu deveria tá deveria ter iniciado também a anexação de alguns lugares aqui pessoal acabei esquecendo completamente falha minha aqui total falha minha o 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 por um segundo eu achei que a gente tava zerado a influência aqui por algum motivo por um segundo eu achei isso vamos lá mais um tique production stabbing não nada disso e falando nisso deixa eu ver uma coisa aqui muskva tá tranquilo evoluiu isso aqui também vou fazer esse cara aqui pra eles também pode ajudar o muskva certo certo depois a gente erra isso aí também tem um cara aqui que a gente poderia fazer faz aí e por que não fazer faz aí falta uma grana esperar a grana aí grana veio a gente completa aqui ótimo ver se o cara aqui também veio veio o cara do national arrest mas de novo religião e cultura errada não ajuda muito isso aqui eu quero clicar pra quebrar isso o mais rápido possível e finalmente foi né você vem pra cá e você vem pegar esse cara aqui em cima daí a gente consegue quebrar isso rapidinho a gente garante que vai cuidar daquela rebelião national arrest mais vinnitian era talvez vinnitian não seja tão ruim da gente promover na real é na real é complicado pessoal achar o cara correto assim bem difícil isso aqui leva um tempo como o elfo tá acontecendo problemas tal esse forte que caiu deixa eu já voltei aqui na como o o elfo eu tenho que voltar com você em você também na somália já está a outra os derps no outro é os derps espalha aqui em você meu querido eu não posso em outubro não posso construir tá bom em outubro a gente constrói correu gritando o japão ali tá acontecendo zoeiras teve o tique deixa eu ver se o cara veio ainda não meu deus que complicação achar um cara do national rest vamos lá o guarda vai que tá pouco eu não tenho exército suficiente ali pra converter aquilo ali pra pegar isso aqui que coisa vou rolar um general aqui general horrível meu deus meu deus velho o que que tá acontecendo 98 de army tradition tá zoando essa galera chegar aqui ou mais uma conversão e vamos ver tá bem não meu deus preciso de advisors mais conversão convertendo aqui card sem ducatos aí não dá nada tá tentando pegar capital o exército bucara nem sabe onde está né velho do céu acabei de cuidar disso aqui cara chato ok ok eu já peguei tudo né vocês venham lá poderia levantar aqui 10 regimentos as infantarias aqui rapidão pra gente fazer um carpet de cid nesses caras aqui também os bizantinos estão com problemas ali vamos ver se o cara chegou não tá pedindo acesso militar não vou dar cid aqui acabou vamos ir fazendo seja aqui tratado de passo como alfa acabou isso aqui pegou a gente pode fazer isso chega ali no dia 13 você chega no dia 16 mais oh for sake se eu forçar a marcha com vocês chega no dia 12 chega no dia 13 agora ambos chegam no dia 13 tá ótimo não faça isso e venha pra cá isso tentar fazer stack wipe desse exército aqui da pérsia não sei se vai dar deu sim vou tirar esse cara daqui nossos pontos diplomáticos não dá nada ativo isso aqui vamos ver se o cara chegou ainda não ah que dificuldade pior que national tax modifier galera é tipo assim uma das piores coisas que a gente poderia ter esses caras aqui um carpet seed aqui rapidinho hello there falando nisso depois a gente volta aqui ele tá dando esse problema por conta da revolução galera eu acabei olhando depois o que que tava acontecendo o que que ali tá dando revolta desse tanto ali tem foco de revolução daí fica fazendo isso então existe um motivo de estar da forma que está aí arcando vou personalizar essa guerra contra a pérsia ó não necessariamente não necessariamente agora mas eventualmente vou precisar tem um exército da pérsia andando pra ir pra cá né deve ter sido morto a prancer já passou o carro neles e sinceramente essas horas aqui tem muitos vassalos faz muita diferença porque seria muito chato eu ter que fazer essas cílias aqui todos sozinho controlando microgerenciando e tudo mais agora o capital do cara não caiu o pessoal reclamar também caiu né legal agora eu venho pra cá ah isso é se isso aqui é se tem forte lá lá na frente né vai ser viagem mais longa do universo vai 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 lá tem que deixa eu ver aqui ainda não não veio o cara correto deixa eu evoluir esse cara aqui a gente tá com a grana a frança poderosa ali com o seu monumento yes a e a 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 eu peguei aqui toda os vocês né tem tem dois caras aqui podem vir pra cá como demoraria tipo assim séculos pra vocês chegarem lá deixa eu ativar isso aqui cuidem vocês aí vem só vai eventualmente em algum momento eles chegam lá vê o cara certo não né demite todo mundo aí e rerola tem muito o que fazer galera é aceitar é assim que as coisas funcionam aqui também tá parado também tá parado e aqui fazendo os cis aqui tá guerras um pouquinho demorada mas enfim beleza eu já posso declarar guerra contra você né o que é bom a hungria eu acho que ela tem um tratado de paz grande comigo a gente pode resetar ele aqui também é bom só aqui primeiro eu preciso finalizar essa guerra aqui pra conquistar parte da commonwealth aqui o único problema é que tanto muscovy a muscovy vai receber bastante partes aqui de bukhara isso pode ser complicado principal ponto é tirar esses fortes deles meu Deus do céu muito chato tem fortes aqui bem chato essa situação aqui aqui é uma guerra longa mais longa do que deveria opa cara do national arrest correto sim boa vamos feliz quase lá achando que eu vou conseguir finalizar as ideias humanistas agora o que é muito bom esse exército aqui embaixo esse exército aqui galera aqui em cima aqui você acabou ficando aqui pra trás né venha também vocês e vocês essa volta aí tá horrível isso assim tá ótimo o cara aí como ela foi descoberta quer dizer ela descobriu a gente fazendo uma spy network nela não é o ideal mas tá bom a muscovy já tá ou esses caras repara galera a gente já fez tudo aqui quem é você né faz você nem sei se a gente ganha acho que ganha sim o que foi não ganha inflação ainda nada vocês dois um forte aqui e outro aqui bem que tem esse de yarkand aqui que seria interessante a gente pegar você vem para o de yarkand tá ótimo faz isso aí ah uh boa gostei já pode pegar a nossa ideia pegada aqui isso que vai ser ótimo pra gente habilitei novas políticas e tudo mais a gente já vai dar uma olhada nelas vou olhar aqui galera porque eu acho que tinha uma que a gente precisava trocar deixa eu ver tem da reputação diplomática tem de pro relations que sinceramente já não não faz diferença pra gente uma relação diplomática mais ah isso aqui não faz diferença nenhuma isso aqui também eu não quero ativar aqui também não tem nada poderia ativar a da reputação diplomática eu também não vou pegar pro relations vai querendo ou não pode fazer diferença pra gente eventualmente ok mais conversões converte mais que tá pouco como é que tá isso aqui custo sem o esquema de inflation reduction investe mais aí 42% de chance de cairmos como líder da cúria não é possível né galera que outro cara na real é possível sim que outro cara pegue mas enfim é bom imaginar que não é possível deixa esses caras andando aí e fazendo o carpet siege que isso olha os belli contra a escócia tanto faz tanto faz ele não faz diferença nenhuma na minha vida realmente gostaria que isso aqui terminasse logo me insultou de alguma forma consigo anexar você quase né eu preciso finalizar você logo porque senão esses caras não conseguem terminar de fazer core ele por exemplo deve tá parado tá vendo isso é bem ruim você meio que já terminou todos os seus cores aqui né volta esse como é que você tá terminando tá mas eu preciso de mais seeds aqui acontecendo oh 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 fuck sake acabei esquecendo isso aqui se completamente galera ó só pra vocês terem ideia agora que esses caras estão chegando aqui tem 21 canhões esse cara tem 24 não vai fazer diferença posso pegar mais alguma coisa aqui pega pega o liberdesire vai tá ótimo um monte de gente que pode declarar guerra em mim ok vamos clicar aqui vamos desativar isso deixa eu pegar esses canhões e passar pra cá vamos desativar isso passando esse pera o japão por um segundo achei que o japão tinha declarado guerra aqui também aí isso ia ser ruim vou passar esses canhões aqui que eu acho que eu ganho mais 8 aqui né sim ok tá vários fortes aqui ainda pra cair tem muito o que fazer uma companhia mercenária tal tranquilo uma desforte aqui também já foi não tem mais nenhum forte exatamente esse é um forte com 20 e pouco só cadê eu não consigo ver meu deus olha essa volta esquece isso velho esquece isso essa galera aqui vocês então vamos ver pra cá essas voltas aí são pra cá pra cá galera ainda tá andando 65% acho que mais um pouco de forte aqui que a gente quebrar nós já um that's not good aqui é bem ruim não fosse o reforço a gente até conseguiria ganhar esse combate aqui mas teve reforço galera aqui também tá indo pra lá provavelmente isso aqui vai dar ruim né acho que é fácil ver que vai dar ruim mas whatever os caras ficarem viajando a gente pega aquilo ali ok veja aqui finalmente acabou são os 24 carinhões pra cá inclusive acabou as minhas os meus quares que é muito bom tem você significa uma coisa galera significa que por enquanto eu posso finalizar essa guerra aqui porque eu vou estar com esse overextension aqui mas vai tá tranquilo então isso aqui a gente pode pegar ser aliado de quem um monte de gente vamos fazer isso aqui mesmo tá ótimo tchau mas isso aqui eu não quero fazer core agora eu quero passar pros meus assalos aí então por isso que eu não vou gastar pontos com eles isso vai ser interessante porque daí eu consigo pensar no tratado de paz com esses caras aqui um segundo pessoal ok pessoal acho que eu vou querer alguma coisa mais ou menos nessa linha né e aqui eu vou ter que entrar provavelmente fazendo core em algumas coisas mas vamos lá vai dar certo tem essa província aqui também que eu não tinha reparado tá essa província aqui pela posição a gente vai ter que fazer cor deixa eu começar vamos lá vamos fazer mais alguns carpet seed aqui quem sabe a gente chegue no ponto né vou clicar aqui para terminar isso logo infelizmente falta exército e é isso um pouco mais um pouco mais me deixou a vida pegando isso aqui eu não quero exatamente lutar contra eles o que eu quero que é realmente é finalizar essa guerra finalizar essa guerra aqui nada melhor que carpet seed eu quero fazer carpet seed aqui de qualquer forma também a gente vai de pouquinho aqui ok ok galera aqui pode marchar algum motivo aquele cara ele não consegue andar pra lá tudo bem acho que o principal aqui é derrubar os fortes derrubando os fortes eles já vão se entregar ainda tem esporte aqui um belo bônus aqui mas ajuda um trabalho com bastante exército aqui no meio mas não dá nada dura novo papa não sou eu ai velho como né 50% de chance obviamente não sou eu bom isso me faz desistir daquela proposta que eu estava tá tudo bem 4% eles estão tirando algumas seeds aqui não dá nada a gente consegue tomar mais rápido que eles sinceramente eu preciso disso aqui principal ponto oh fuck sake ah ganhou mais um cardeal yay que ótimo off arms e prestígio não dá pra ficar sem come on guys come on obrigado thank you nossa entrega quase lá a escada ali embaixo esse forte aqui também morrendo de vontade de clicar mas meu Deus que que rolê ah o cara é muito grande cara tá foda dessa região aqui ainda mais um líder militar me deixou estão tentando retomar essas tranqueiras aqui preciso ganhar isso aqui ganhando aquilo ali quase certeza que eles se entregam quase certeza 57% não é possível que eles vão ganhar aqui primeiro do que eu continuar nesse ritmo aí é possível pegar o problema né oh ainda tem um forte aqui embaixo não tinha reparado nessa tem esse aqui também ideias revolucionárias tal 71% acabando ok thank you agora sim né ok agora ele se entrega beleza ok ah pega isso aí tá ótimo e agora pessoal o que que eu vou fazer eu vou passar um monte desse território aqui pra Máscara e pros meus vassalos eu vou também encerrar esse episódio aqui tá porque enfim vocês não precisam ver eu passando essas coisas aqui no próximo episódio a gente volta já posicionados aqui pra declarar guerra coisas desse tipo um abraço do Aka e até a próxima tchau